Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chega Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar Salvação pela morte Salvação pela morte Muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchado a tua alma E não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o tempo Poderão ter o gozo dos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados Entregar tua vida a Jesus Trilharás se na última hora O caminho brilhará Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Um abraço